Música Agradeço a todos os irmãos, com a gloriosa paz do Senhor. É uma satisfação, uma alegria imensa poder me dirigir a vocês para falar pertinentes a obra de Deus. Tenho ótimas lembranças da igreja, da congregação Inácio Antônio, que sempre foi o abenço. Alguns anos atrás era um trabalho muito difícil, os trabalhos aos redores prosperavam, mas o centro que era Inácio Antônio tinha algumas dificuldades de membresia, de desenvolvimento. Mas como a obra é de Deus e ela nunca para, a conta de Deus é de somar e multiplicar. Passaram por ali muitos pastores que eu conheço, verdadeiros homens de Deus, e chegou até aqui, e até aqui tem prosperado para a glória de Jesus. Eu me alegro por isso, sou feliz por isso, o trabalho tem desenvolvido, havia-se a necessidade de se comprar o terreno ao lado. Ao longo dos anos, muitos pastores trabalharam e oraram por isso, mas aprove Deus, nesses últimos dias, posseder-nos o recurso para fazermos aquela compra, fizermos de coração. A igreja séria tinha muitas necessidades, muitas necessidades mesmo. Nós enxergamos esta obra como prioridade, porque não podíamos perder a compra deste terreno. E eu creio que Deus tem uma obra muito grande nesta cidade, através desta igreja, neste campo, nesta região, através dos obreiros, através do Ministério do Campo de Americana, porque Deus é o supritor das nossas necessidades. Eu creio que, na vinda de Jesus, esta igreja irá apresentar um grande número de salvos para a glória de Deus. Jesus me disse, aos oito anos de idade, que eu vestiria a capa do meu pai. Mas, naquele tempo, a gente era muito jovem, muito criança, mas eu já tinha um coração voltado para Deus. Entendia e conhecia as coisas de Deus. Mas, fiquei no aguardo muitos anos, e depois Deus me confirmou, novamente, aos dezessete anos, que eu vestiria a capa do meu pai. E, por passar do tempo, eu vi que esta capa era muito pesada. E eu não tinha desejo de ser pastor, nem vice-presidente, nem presidente, mas eu fui chamado por Deus, por sua grande misericórdia, por sua bondade, não por mérito. E, há vinte anos atrás, também, Deus confirmou que eu iria sair para outra cidade e depois voltaria. E, depois, voltaria. E foi o que aconteceu. Voltei para esta cidade. Estamos lutando, trabalhando. Às vezes, o menino se levanta. Mas, nós estamos acostumados, porque, há mais de meios séculos, estamos sendo o nosso Senhor, e nunca paramos. Podemos dizer, como aquele general israelense, Moshe Dayan. Se não tivermos batalhas, fica muito monótono. Portanto, nós fomos chamados para fazer as batalhas do Senhor. E é isso que nós estamos fazendo. Pouvoando o céu, esvaziando o inferno. Eu posso me congratular com vocês, nesta noite, neste dia que o Senhor fez, com alegria. Porque eu sei que o vosso trabalho tem uma recompensa. Quarenta anos, não são poucos dias, mas o Senhor tem sustentado esta igreja. Porque está escrito, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, em nome do Ministério do Belém, nosso querido pastor José Uérito Bezerra da Costa, em nome deste ministério, ao qual, por bondade de Deus, estou servindo, em nome da minha família, em nome de todos os irmãos do campo de americano. Eu me congratulo com vocês, me alegro junto com vocês, porque este dia foi Deus quem fez. E que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus, e que Deus continue abençoando vocês, o pastor Ageu, toda a sua família, toda a igreja, parte dos obreiros, em especial, todos os obreiros que servem aí, e que Deus possa continuar abençoando esta igreja até a volta de Jesus. Quero deixar o versículo, está registrado, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Muito obrigado, Deus os abençoe. Em nome do Senhor Deus. Amém.